É o Tino Beat, no pipipi, se eu não é só hit Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, sua boca me insiste 2202, eu na nossa solite GMT ou VIP Aproveita aqui GNC Dance Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha, tira sua calcinha Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala seu voto, posso te fuder sem hora pra acabar Sempre me afuando, ela se entrega de volta Eu rasguei sua calcinha, falo pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Seis essa intenção, sua beleza que eu encosta Esse jeito que eu encosta Me faz falar que você é forte Se quiser te fuder de novo, eu sei que eu vou sentar Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, sua boca me insiste 2202, ela na nossa solite GMP ouvi G-N-C-10 Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Se é como eu peço pra assistir É o Tino Beat, no beat, no beat, no beat Eu não faço a beat Tino Beat, no beat, no beat Tino Beat, no beat